Salve Marotex, estamos aqui para mais um vídeo, mano, e antes de começar esse vídeo, clique no link da descrição aqui, vai lá na Skate dos Sonhos, usem nosso cupom WBEC2021, garanto descontão da hora pra vocês rapaziada, corre lá, mano! Seu louco para lá ter um gamezinho naquele naipe. E aí, deixa eu ver, mano, é um gamezinho, imagina pra que seja, né? Oh, demorou? Então vamos lá. Ganhei, eu começo. Vamos lá. Sabe que isso aí nem vale, né, arrastado desse jeito, mas eu vou mandar, mano. Ah, mano, não vi, não vi, mano. Vai lá, vai lá de novo, vai lá de novo. O que foi isso aí, mano? Isso aí vale no game. É, só que falta, né? Oh, foi manobra normal, mano? Manobra de base, normal. Então eu já ganhei mais uma letra já, mano. Ah, não vou mandar isso aí, não. O que foi isso aí, mano? Ah, arrastado desse jeito aí, né, né? Isso aí é pra mandar uma manobra assim, nem manda, né, mano? Não, repete aí, repete aí, mano. Uma doagem do caramba. Nossa, que fake pop foi esse, mano. Essa daí saiu no chão, né, mano? É, né? Mas valeu, valeu. Ah, tá de brincadeira, né, meu, mano? Mandar duas manobras igual assim no game? Não, mano, isso aí não vale, né, mano? Mano, uma manobra, cara. O que vai mandar duas em seguida assim? É brincadeira, né, ó. Oh, beleza, mano. Ficou legal de game, mano. Pode crer. Tô vazando lá na baia. Conversei, mano. No fim, sempre sai invicto. Ninguém consegue ganhar do par, hein, velho. É sempre nessa, né, mano? Até que o pé torcido eu ganho o bar, mano. Isso é... É... Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto